Meus amigos, é o seguinte, é um meme, por mais que eu deixei no título, isso aqui é um meme, mas é bem interessante, se você já jogou algum jogo da EA, se vai se familiarizar, se você nunca jogou jogo da EA, se vai se familiarizar também, é um meme muito da hora que eu quero mostrar pra vocês. Lembrando, tá, isso aqui não é meme, se você tiver precisando de runas pra dar uma upada no boneco, é só chamar na descrição, tempo Xbox, PC, 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 tá a fim de dar uma upada no boneco, jogar tranquilo, sem se preocupar aí dentro do jogo, ou então até mesmo guardar runas aí pra quando a DLC chegar e você já ficar tranquilão, também na DLC, é só chamar na descrição aqui, fechou? Vamos lá, que eu quero mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui, que meme é esse, que é muito engraçado, vambora, vai mano. Meus amigos, é o seguinte, se você aí já jogou o jogo da Ubisoft, ou até mesmo o Dragon's Dogma aí, recente, vocês estão ligados que tem umas microtransações, né? Não só essas duas empresas, mas vários jogos tem microtransação, algumas um pouco mais leve, outras um pouco mais pesada, e podemos dizer aí que tudo isso aí é aprendiz, são aprendizes aí da EA, tá? Se você jogou algum jogo da EA, você tá ligado que ela vem forte, né? Nas microtransações, cobrando por umas coisinhas, próprio FIFA, ou a Tio Cave aí, 23, 24, enfim, aquele jogo de basquete lá. Vocês estão ligados que vem pesado, né? Vem cobrando os negócios fortes. Como seria Elder Ring se a EA tivesse feito Elder Ring? Se a Elder Ring fosse feito pela EA Sports, como seria? Pois é, é um meme muito da hora, muito top, se você já jogou o jogo da EA, você vai se familiarizar, se você nunca jogou, você vai se familiarizar também, porque é fácil de entender, tá? Eu não sei se foi esse canal que fez, mas créditos aí pra ele, porque eu tô vendo no canal dele aqui, tá? Já até deixei o like, porque ficou muito bom. É uma montagem simples, mas que retrata bem. Vamos lá. Começando aqui o jogo, tranquilo. Joguinho aqui começando. Toma. Tome aí já um passe de batalha. Quer jogar o jogo aí, ter uns ícones diferenciados aí? Toma passe de batalha. Mil superrunas, que tal? Mil superrunas é o preço do passe de batalha. E aí aqui em cima os ícones lendários, aqui embaixo os ícones de graça, né? Se você não pagar pelo passe de batalha, você tem direito a alguns itens lendários. Até aqui, tudo bem, dá pra entender. Tem jogos aí que tem passe de batalha que são legais. Então até aqui tá leve, tá leve. Mas calma que o negócio fica diferenciado, tá? Beleza, jogo começou, tranquilão. Opa, olha os preços aí das superrunas. Aqui tá como em dólar, né? Mas você pode colocar aí como se fosse real. Que é só um meme, encara como se fosse real aqui, tá? Tá aí o preço das superrunas pra vocês aí. Toma, é, e aí gosta de fazer isso, tá? Ficar colocando aí em determinados momentos de jogos, né? Os preços das coisas. Tá aí, ela gosta, ela gosta. Beleza, descansou aqui, vou dar uma avançadinha aqui, ó. Vamos aqui tentar acessar essa área do jogo, que não dá pra acessar ali no início, né? Vamos usar a chave de pedra. Putz, não tenho chave de pedra. Opa, que tal você comprar agora? Compre agora a chave de pedra. Ficou aí, dei errado aqui, ó. Compre agora a chave de pedras. 2,99 e 5 chave de pedras. Que tal já começar aí? Pague aí, ó. 2,99 e tome ali 5 chave de pedra pra você acessar essa área. Que você não tem acesso no início do jogo. Beleza. Desiste. Aí tem essas status dos co-op, né? Opa, vamos jogar com os amigos? Jogue com os amigos. 4,99. Tá afim de jogar com os amigos? 4,99. Vamos jogar. Mano, é muita cara daí aí esse negócio. Aqui então nem se fala. Calé, tranquilo. Vendedor aí dentro do jogo. Vamos comprar uns itens do Calé? Vamos lá. Vamos comprar uns itens do Calé. Toma. Olha isso aqui, mano. O bagulho ficou muito bem feito, mano. Aqui em cima aqui, né? Tá o preço das super runas. A quantidade de super runas que você tem. Quer comprar o arco do Radan? 800 super runas. Ah, uma magia aqui, um encantamento. 500. Opa, então isso aqui é o ícone Master, né? É uma cinza de guerra. Tá afim? 2 mil super runas. Por 31 horas só, hein? Vai ficar disponível aqui embaixo aqui, ó. 31 horas vai estar disponível o Calé. Aqui, as vendas Master do Calé. Mano, ficou muito top esse negócio, velho. Retrata muito, retrata muito do como que a EA trabalha. E tá aqui. Tá afim de ícones diferenciados? Vamos pagar por eles, né? Vamos pagar por esses itens logo no começo do jogo e sair na frente da galera. E vambora. Aí aqui, suave, né? Uma luta aí com o boss difícil, né? No começo do jogo. Morreu. Normal, morreu. E aí, o que será que vai acontecer quando você morrer aqui nessa primeira luta? O que será que vai acontecer? Você, opa! Quer pular o boss? Quer matar o boss logo de cara? 2,99. Compre aí a morte do boss. Skip o boss. Pule o boss. 2,99 pra você pular o boss. Mano, é muito top, velho. Que bagulho é muito insano. Tá afim? Compre. Compre que você pule o boss. E aí, beleza. Continuando aqui, né? Andando. Jogo da EA, hein? Oh! Crashou. Crashou o jogo. Ficou muito top, mano. Ficou muito top. Crashou o jogo. Aí tá aqui já um negocinho dele aí do próprio canal aqui. Mano, você já sabe, rapaziada. Eu achei muito top esse meme, mano. Ficou muito top. se Elder Ring fosse feito pela EA. Combinou muito. Combinou muito. Na moral, esse canal aqui é insano. Ficou muito bom mesmo. Parabéns aí. Mano, o que vocês acharam? Eu dei muita risada quando vi isso aqui pela primeira vez. Porque é muito... Retrata aqui. É porque quem jogou vai se familiarizar na hora. Quem jogou vai falar, mano, pode crer, doido. É assim mesmo. Quem não jogou, é assim que funciona a EA. Valeu. Valeu.